Tá gravando, salve, salve rapaziada Então antes de começar o vídeo, inscrevam no meu canal, ativam notificações E deixa o like, firmeza Rapaziada, eu tô com 3 sol, mano Tô com 3 sol, tá Tá difícil, tá, o olho tá inchado, meu O olho tá inchado E já tem dois dias que eu tô com isso, tô passando com pressa Várias vezes, mas não melhora, mano E eu convido a vocês A tomar um cafezinho assistindo Essa Comédia, né mano Vamos lá, assistindo o Bolsonaro, não agora, né Que o Nando Moura, eu respeito muito o Nando Moura E eu vou deixar esse vídeo aqui, rapaziada, pra vocês assistirem Esse aqui, ó, que é muito importante Firmeza? Na onde que o Nando Moura Reage ao Bolsonaro no flow, né Mesmo que o Nando tenha opinião diferente Da minha, né, mas Ele tá falando umas coisas aqui certíssimas, rapaziada Vou botar só a metade aqui pra vocês verem, pra nós entrar no assunto Sério, mas antes de começar A vez, inscrevam no meu canal, ativam notificações E deixa o like, firmeza, vamos lá Bolsonaro já aqui já tá 7,9 7,9 milhões de vilizações, né meu Na No podcast dele ontem E ele bateu o recorde com mais de 562 mil pessoas ao vivo Simultâneas, né Então ele bateu o recorde do Lula E do Mano Brown, né Então, né meu Já dá pra ver Como que esse cara, né meu Não sei como Vamos lá, vamos botar só uma parte aqui do Nando Moura falando Fazendo tudo aquilo que o PT quer Porque senão o PT volta E diz, não, eu ajudei o Flávio em nada Tá ok, e o juiz de garantia Limitação da delação premiada Limitação da prisão preventiva E o fim do foro privilegiado E instruiu o Flávio a melar a CPI da Lava Toga Pra que o Toffoli pudesse paralisar durante seis meses A investigação De lavagem de dinheiro Pra beneficiar a defesa de Flávio Bolsonaro E depois pedir pro Gilmar Mendes Que hoje é amigão de Jair Bolsonaro Né Suspendesse qualquer investigação Pra dar foro privilegiado pra Flávio Bolsonaro Isso aí é coisa do Flávio E tal, ok Porra, mas tem que ser muito burro Tem que ser muito burro Caralho E o pior que é verdade, viu rapaziada Nando Moura tá certo Não sei como as pessoas apoiam esse cara ainda Não entendo ainda, meu Não consigo entender, rapaziada Por favor, me explique aí, meu Coloca nos comentários aí, mano Se você for bolsonarista Por favor, pra me entender Mais ou menos Por que que você vota nele Ou é paixão mesmo Ou é fanatismo Me explica aí O que que ele fez de bom Pra você votar nele Eu quero saber Que eu não sei, né Eu tô cego, né, meu Porque vocês tão votando tanto nele assim Então eu quero saber O que que ele tá fazendo de bom Né E nessa entrevista Nesse react aqui Eu vou chamar ele de senhor Primeiro vez eu vou chamar de senhor Porque o cara é mais velho que eu, né, mano Então ele merece respeito, né, pastor Eu não vou xingar o cara aqui Não vou falar mal, né Mas vamos rebater o que ele tá falando, né As ideias que ele tá falando Mas então Coloca nos comentários aí, rapaz Eu quero saber O que que ele tá fazendo de bom Pra você votar nele Porque eu não consigo entender, né, meu Ou é fanatismo, né Ou é paixão Não sei, mano Não sei Eu ainda não sei Quem eu vou votar Vamos deixar no final No final nós falamos isso aí Fim, beleza? Vamos lá Vamos reagir Você pode ver Há poucas semanas Se votou uma urgência De um projeto em Brasília Eu entrei em campo Contra a urgência Você pode ver Há poucas semanas Se votou uma urgência De um projeto em Brasília Eu entrei em campo Contra a urgência E quase Ela foi aprovada Querendo aqui Criar uma lei Sobre fake news O que que é fake news? Pra você e pra mim Isso é uma questão Complicadíssima mesmo Porque Eu tenho medo De dar a um burocrata O poder de dizer O que que é verdade O que que é mentira Mas eu entendo também Que existem notícias Assim, eu já vi E eu não tô falando Que foi o senhor, por exemplo Que pôs pra frente Mas eu Só uma palavra aqui Que eu não É impressionante, mano É impressionante Meu Deus do céu, cara O cara foi eleito Pela famosa fake news Né, ele se beneficiou Pela famosa fake news Pelo amor de Deus Rapaziada Vamos acordar Rapaziada Pelo amor de Deus O cara ganhou a eleição Em 2018 Com a famosa fake news Era muita fake news Que passava E parece que alguém Não sei, acho que foi O presidente Lula Que falou que vai limitarizar E tá certo, meu amigo Você tem que saber O que tá falando Você não pode acusar Uma pessoa sem saber Mesmo que Ah, vou Vou processar uma pessoa Não, mano Não adianta A imagem já vai tá suja, mano A imagem já vai tá suja Então do que adianta Você processar depois Né, então é melhor Ter essa lei mesmo Né, de Contra Né Pô, não dá Pô, Igor Sai de brincadeira, Igor Eu já vi Eu já vi notícias Que elas são só Essencialmente falsas E tanto a favor Do senhor Quanto a favor Do Lula Já vi Que existe alguém Existe alguém Se beneficiando Desse tipo de coisa De fake news Eu não sei Como faz pra resolver Tenho certeza Que fake news Não é um fenômeno De 2022 Ele é um fenômeno Antigo Na verdade Mas que era Difundido com um pouco Mais de... Mas concretizou mais Agora é 2018 Eu lembro, rapaziada Cê é louco Eu lembro que eu entrava Na internet aqui Eu só via fanatismo Várias pessoas É mito, mito, mito Pai, começava a fazer Fake news contra o PT Aí botava isso Botava aquilo Falava kit gay Falava kit, sei lá Várias fitas Aí eu falava Caraca, meu Na onde que eu tô vendo isso? Cadê o Haddad apresentando isso? Aí eles botavam fake news Eles juntavam a voz Né Juntavam as vozes Pô, é impressionante O cara foi beneficiado Pela fake news O cara ganhou Por causa da fake news Tem que ser mais sincero Nego Você tá representando o povo Você É que nem o filme que eu assisti Se não me engano Foi Homem-Aranha Que Há grandes poderes Há grandes responsabilidades Então você representa o nosso povo Você tem que falar a verdade A não ser que você é de outro lugar Não sei Mas você tá com o presidente do Brasil Aí, meu amigo Você tem que perguntar coisas Cabível Coisas decentes Coisas, né Que Pô, e aí Mas tal E aí Agora Né Pô É complicado, mano Dificuldade hoje com WhatsApp e tal E Twitter É tudo muito mais fácil Olha só O que que faz um jornal Uma televisão Crescer É informação precisa e verdadeira Se começar a mentir Ela entra em decadência rapidamente As minhas mídias sociais Que são operadas pelo meu filho Carlos Bolsonaro São as que mais interagem no mundo É o senhor que responde lá com Com a mãozinha Não De vez em quando De vez em quando Desconversa rapidamente Vai Tá Não 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 dá Tá certo Não vai Então essas mídias sociais Hoje em dia Elas Deixa eu ver o que o Igor falou aqui Mano Pera aí Acho que o Igor tirou o sarro dele Deixa eu ver É o senhor que responde lá com Com a mãozinha Não De vez em quando De vez em quando Desconversa rapidamente Vai Tá Não Não dá Tá certo Não vai Então essas mídias sociais Hoje em dia Elas Recalcaram bastante As mídias tradicionais Você pode ver Eu falei que Me elegi o vereador em 88 Naquele tempo Não existia telefone celular Não existia mídias sociais Então Uma matéria Numa página qualquer De um jornal Ô rapaziada Vamos ser sinceros Vamos ser sinceros Como é que o povo consegue Apoiar esse cara mano Né O cara não sabe falar O cara não sabe trocar ideia O cara Tá falando de fake news Mas ele foi beneficiado Em 2018 Pela fake news Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A sua campanha A imprensa derrubava Presidente da república Você não tinha como reagir Aquele fake news Da imprensa Alguém acha que Folha Estadão Globo Isto é Antagonista Não tem matérias ali Completamente Dissociadas da verdade Mas você acha que eles Tem realmente o poder De influenciar Você acha que eles Conseguem de fato Mudar o rumo De uma eleição Não Perderam bastante Esse poder Tá Tanto é que durante a minha Campanha Você via eu sendo acusado De misericórdia De misericórdia De misericórdia De misericórdia De misericórdia O pessoal dizer Que eu era encrenqueta Não Eu comprava a briga Lá Então Vários momentos Lá De incomissões Que o cara ia falar Lá Abobrinha Daí eu reagia Deixa eu voltar aqui Dissociado É Eu vou falar uma coisa Verdadeira aqui Rapaziada É Por mais que o Monark Tenha Vacilado Nas palavras Que ele falou Aquele absurdo Ao vivo No No flow Muitas pessoas vendo Assistindo Vários partidos políticos Assistindo Vendo E ele falou Aquele absurdo Mas por incrível Que pareça o Monark Ele batia mais de frente Ele falava mais Ele Debatia com a pessoa Ele Ele fazia perguntas Para a pessoa Que Interessava O público Por mais que ele tenha Que nem eu falei Falar daquele absurdo Mas É É isso Eu não sei o que falar Aqui porque Eu acho que nós estamos vivendo Um fanatismo Pessoas que Não está mais Apoiando Estão adorando Idolatrando Eu vejo isso Em quem vou votar Não sei Não sei Muitas pessoas Fala O caminho Para o fim Disso É ir para outro País Eu acho que Eu concordo Também É outro País Porque Esse Brasil Enquanto tem Pessoas Que Defende Esse cara Que fala Que ele é isso Que é aquilo Mas o cara Se juntou com Augusto Aras Da PGR Ele falava Tanto Do Centrão Né meu Eu não sei se encontrou Eu acho que Eu não vou nem pesquisar Aqui esse vídeo Se você for acompanhar Você vai ver aí Ah O Bolsonaro 2018 Falou não do Centrão Ele vai falar contra Hoje ele é a favor Hoje ele está junto Com os caras lá É Augusto Aras É Lamentável É lamentável Coloca sua opinião Aí rapaziada O que você achou Sobre Essa entrevista Dele aí No Flu Triste